Olá, tudo bem? Meu nome é Rafa e, pois é, o que eu vou fazer, né? O que eu tô fazendo, meu Deus do céu, sem hipnotizar hoje. Só isso que eu digo. Alberto, obrigado. Valeu, 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 valeu pela confiança. Ok, você tá aqui em Londres. É o congresso que vocês vieram. O congresso, é o congresso de Londres. Vai ter aqui um sábado e domingo e é incrível poder conhecer vocês e vocês aí também. Que legal, que massa. Bom, você não conhece o canal do Alberto, você gosta de hipnose, não gosta, vai lá que vai gostar. Que eu conheci através do Alberto, do Pyong e enfim, mais alguns outros por aí. Então eu aceitei, resolvi, na verdade, ser hipnotizado e o Alberto, tá, vai, leva. Então vou lá. Eu não vou atrasar na sua mente, é só imaginação, tá, Jorge? Você vai só imaginar e manter o pensamento ao máximo. Não tem como eu te hipnotizar, você vai aprender a estar em alto que não. Tá, Jorge, eu vou fazer um exercício, faz com a mão assim. Só pra você entender, faz com a mão assim. Você vai olhar só pra cá e você vai imaginar que são doizinhas, né? E vai imaginar a atração dos imãs. Imagina a força dos imãs, sozinho. E você vai programar esses imãs pra aproximarem cada vez mais. Em algum momento, eu vou atrasar mais as mãos, você vai imaginar que os imãs se aproximam ainda mais. Isso. Imagina os imãs se aproximam duas vezes mais rápido, tô sentindo que está aproximando mais, mais. Em algum momento, eu vou tentar separar os imãs. Em algum momento, eu vou tentar separar os imãs, mas se atrasar em duas vezes mais. Isso. Muito mais, hein? Muito mais. Imagina um elástico com a cordinha. E agora você vai programar essas mãos pra ficar cada vez mais atraídas. E você vai perceber o momento que a atração é máxima. Somente quando você perceber que a atração é máxima, você vai tentar separar e ver que a atração só aumenta. E vai aumentando cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Tá sentindo a atração? Sim. Agora, quando eu mexer aqui no dedo, você vai ficar com a mão desse jeito. Isso. Vou fechar agora. E você imaginar agora que aquela atração tá passando pela mão toda. Imagina agora, talvez que essa mão fosse dois imãs ou uma cola poderosa. Imagina que ele vai virar um bloco muito. Somente usando sua imaginação. Então, se você programasse essas mãos pra ficar presas e coladas. Sozinho, em alto que nós. Porque agora você tá aprendendo a controlar o seu corpo com a sua mente. Depois você vai aprender a controlar também a sua mente. E vai ficar cada vez mais preso, cada vez mais colado. Vou fazer uma contagem assim. Somente nos cinco, você vai tentar soltar e não vai conseguir. Somente nos cinco, tenta, mas não consegue. E tenta, mas não consegue. Somente nos cinco. Um. Ainda mais colado. Dois. Ainda mais colado. Três. Completamente colado. Quatro. Quanto mais, sempre mais colado. Sim, tenta soltar. Mais, sempre mais colado. Mais, sempre mais colado. Mais, tenta mais colado. Você acha que você é mais colado? Os dedos ou a palma? Os dedos. Porque os dedos são totalmente colados. E as palmas agora também ficam coladas. Tenta soltar, mais, sempre mais colado. Mais força mais colada. Já tinha ficado com a mão colada antes? Já acreditava em nós já? Sim. É real. E vai ficando com a mão colada. Quando sai o dedo, essa cola vai sair e vai tirar sua voz. Quer ver a voz sumindo? E a voz sumindo, sumindo e sai o dedo. A cola não sai nem de um lugarzinho. Vai saindo, saindo. A voz se sai. Resolvido o problema? Tudo bem? Já conhece em Londres? Estão agradecendo aí que ele perdeu a voz. Porque a voz é voltando, voltando, voltando e a voz agora volta. Meu Deus, obrigado. Eu sou mais pesado. Quer ser pesado? Não fui pesado ainda não. Ah, não fui ainda não. Eu preciso para trabalhar disso aqui. Sou guia. Quer ser pesado? Sim. Então, só, só. Ele me dá sua mão, relaxe, olha para cá. Pode relaxar mais? Relaxa também. Olha para cá, estou mais pesado. Se tem algum problema aqui? Olha para cá, estou mais pesado. Mais pesado. E alguma coisa para falar o quê? Só me dupe, por favor. Mais pesado. Mais pesado. Mais pesado. Mais pesado. Isso. E agora ele está aprendendo que você pode relaxar ainda mais. E você vai imaginar, você está em uma sala de aula, sala de colégio, sala de faculdade, e lá na frente chama Lousa um quadro negro. E você vai imaginar nessa Lousa, nesse quadro negro, que você vai escrever seu primeiro nome lá. Isso. Esquece seu nome de batismo. Isso. Pegue o nome. Quando tiver que acabar de escrever, você balança a cabeça. Isso. E você agora quer, em auto-hipnose, ter mais controle sobre sua mente. Então, para ter controle sobre sua mente, você começa a apagar tudo aquilo que está no quadro. Começa a apagar tudo aquilo. Porque aquilo vai sumindo, sumindo, sumindo. Sumindo, sumindo. Sumindo. É João, né? Não. É João, né? É João, né? Você acha o seu nome de menino ou menina? Menino. Menino. Você acha mais fácil o seu nome ser Paulo ou Maria? Paulo. Você acha mais fácil o seu nome ser Paulo ou Júlia? Paulo. Paulo ou Julio? Paulo. Seu nome é Paulo de quê? Paulo de Oliveira Maciaga. Tem algum motivo de seu nome ser Paulo? Paulo de Oliveira Maciaga. Engraçado, diferente. É. Não. Não que eu lembre, não. Então fecha os olhos. Você vai imaginar agora que seu nome é Paulo. Porque Paulo era o nome de um cachorrinho. Imagina um cachorrinho chamado Paulo. Quando você nasceu, esse cachorrinho morreu. Paulo. O cachorrinho morreu. Quando você abre os olhos, vai pegar o seu nome. Vai falar que é Paulo. E eu vou perguntar o motivo do seu nome. Você vai falar que é uma história triste envolvendo um cachorrinho que se chamava Paulo. Porque ele morreu no dia que você nasceu. Mas isso é engraçado. Qual é o seu nome? Paulo. Paulo. Tem algum motivo especial para o seu nome ser Paulo? Quando eu nasci. Não tem certeza que você nasceu. Tinha um cachorrinho aqui. O nome dele era Paulo. Você já viu esse cachorrinho? Não. Não. A história é engraçada ou você não acha engraçada? É bizarro. Um cachorrinho se chama Paulo. Você acha bizarro? Então o seu nome é Paulo porque era o nome do cachorrinho. É. Foi uma homenagem. Talvez sim. Fecha os olhos. Você vai lembrar agora que esse cachorrinho está empalhado no seu quarto. Imagina esse cachorrinho empalhado no seu quarto. Imagina esse cachorrinho empalhado no seu quarto. Você vai lembrar que ele estava lá. Talvez grande, talvez pequeno, talvez de raça, talvez vira lá. Com os olhos bem esbrigalhados. Você vai querer me dar esse cachorrinho de presente. Você abre os olhos e vai perguntar o seu nome. Vai falar que é Paulo. Vai perguntar o motivo que você vai lembrar do cachorro. E você vai lhe contar que você tem um cachorro empalhado no seu quarto. Avisou-se. Qual é o seu nome? Paulo. Por que o seu nome é Paulo? Porque tinha um cachorrinho. Na verdade, quando eu nasci, ele morreu. E aí, por isso, me deram o nome de Paulo. Me deram o nome de Paulo. Você já viu esse cachorrinho? Eu tenho ele empalhado, na verdade. Ele está empalhado? Sim. Você gosta dele? Sim. Mas eu não tenho tido relação com ele, ele... Ele é importante para você. Você me daria esse cachorrinho de presente? Do. Você me daria esse cachorrinho de presente? Sim. Não se importa de ver cachorrinho de presente. Até que não. Fecha os olhos. E agora você vai voltar para longe. Você vai escrever os números de 1 a 5 na lousa, Paulo. 1, 2, 3 até o 5. Imagina os números 1, 2, 3 até o 5. E você vai apagar o número que está em 3 e 5. Tem um número especial de 3 e 5 que você vai programar sua mente para destruir agora. Igual você programou o seu nome de Paulo. Isso. Como você abre os olhos, vai ficar apenas 1, 2, 3, 5, 6. Os olhos. Paulo, o seu nome é? Paulo. Conta aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 6. Você vai fazer 5? De novo. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. De novo. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. É 5 Dois mais vezes é 5 É um número que eu não consigo falar E 5 menos 1 E em inglês? Como que é esse número? É assim ó É da Julio É assim E quantas rodas tem um carro? 5 É 5 ou 3? Quanto que é? É o que fica entre os dois É o que fica entre os dois Gostou de experiência? Gostei O que você achou mais interessante? Eu lembro de precisar Falar o número Mas não consegui Não saí Parece que aqui Não vinha um negócio para poder falar Apesar de saber qual número Consegui Que bom que você gostou de experiência Obrigado Eu agradeço E é bom Tem mais informações lá no canal do Alberto Bem legal Bem informativo também Porque eu acabei descobrindo Através da Julio e minha namorada Que a hipnose não é só desatendimento Só essa brincadeira Mas pode ser uma terapia também Sim E isso que eu acho muito massa Muita coisa que Muita gente usa remédio Pode ser tratada através da hipnose Na verdade a hipnose acelera muitos tratamentos terapêuticos Então é uma excelente ferramenta Que consegue às vezes pegar um problema Que está atrapalhando a pessoa há anos Que pode ser resolvido em poucos minutos Sim Que foda Valeu E quem quiser ver a Julio sendo hipnotizada Pode ir lá no meu canal Alberto Elisola Ou Super Memoria E a gente se vê lá Isso aí Clica aqui em cima Que leva lá com o vídeo E conhece a Julio também Que ela não está aparecendo no canal Que ela vai conhecer por lá Valeu A gente se vê semana que vem Com mais um vídeo aqui no canal Até lá Tchau Pô é gigante Vai morrer Vai morrer Caralho Pô Vem É um desnoção Se não tem fobia Não Não Podia ter ruim nada Pá Só fazer um vídeo assim